No programa de hoje, um tema extremamente auspicioso, reprogramação 2020, realizar sem miragens. Galera, hoje eu vou trocar uma ideia com vocês sobre esse tema, que para mim é extremamente importante, no sentido de que todos nós, neste ano 2020, todos nós estamos vivendo na atualidade um momento de reprogramação. Só que esta reprogramação, eu acho que muitas pessoas pensam que é somente no sentido físico, mas é muito pelo contrário. Inicialmente, nós estamos sendo transmutados e reprogramados vibracionalmente para aceitar os influxos evolutivos que vêm através de hierarquias criadoras. E com isso, todos nós estamos tirando tudo que não é a gente para que nós aprendamos a ser nós mesmos. Vou repetir isso. Nós estamos retirando com todos os rigores, com todas as transformações necessárias, o que não é a gente. Ou seja, se existe uma energia em ti agora, que não faz parte da sua evolução, e você fica alimentando ela, essa energia, por mais que você aprecie ela, ela vai receber um impacto para que ela seja transmutada. Na verdade, ela vai ser reprogramada. Daí nós temos o preceito, que isso é comprovado, que no mundo, no universo, nada se perde, tudo se transforma. Essa energia que, de repente, não faz parte de ti, mas que está associada a você, ela vai ser reprogramada. E muitas pessoas não aceitam essa reprogramação. Muitas pessoas não conseguem aceitar, nesse momento atual de grandes transformações, de grandes formações de novas realidades, não conseguem, de repente, através da sua energia pessoal, aceitar essa mudança vibracional. Porque nós estamos recebendo um influxo do que nós chamamos de realidades cósmicas, realidades celestes, que esse pulso, essa realidade que antes era futuro, agora chegou em nós. Nós temos a própria ressonância Schumann, que é muito interessante, eu aprecio bastante. coloca que o pulso está extremamente acelerado, deste momento vibracional, que captamos esse pulso de vida associado ao nosso planeta, que representa a força terrena, em relação a esses influxos celestes. Então, é absolutamente normal, hoje, as pessoas se sentirem inadequadas, se sentirem extremamente desafiadas pelas energias atuais. Por que isso? Porque você está sendo reprogramado. E quando eu falo esta reprogramação, eu não estou falando de, ah, porque então existem extraterrestres que estão vindo aqui colocar chips em mim, nada, nada disso, cara. Pense no sentido de vibração, pense no sentido de conexão com as realidades que estão sendo exigidas de todos nós, que estamos aqui no planeta Terra, na verdade, de todos os reinos, uma reprogramação para que nós sigamos à frente com a nossa evolução. Nós sempre somos seres que estão em franca evolução, só que existem pessoas que estão conscientes, que estão conectadas com este momento maravilhoso. Então, essas pessoas começam a perceber os sinais, começam a se sintonizar com coisas bacanas, começam a transmutar as suas energias antigas, as suas vibrações que não correspondem mais a um padrão atual. Então, essas pessoas caminham, elas fazem a sua evolução olhando para cima, com o peito aberto, com a mente totalmente conectada em coisas maravilhosas. Já existem as pessoas que não aceitam essa reprogramação, que ficam com as suas autossabotagens vibracionais, que eu vou falar bastante sobre isso ainda no programa de hoje. E essas pessoas vão andar também para frente, só que elas não vão caminhar com o coração, com a mente aberta. Elas serão totalmente arrastadas pela evolução. Elas irão entrar num processo como se elas estivessem numa tremenda cambalhota para continuar a sua evolução. Então, esta é a grande diferença. Claro que entre esses dois extremos que eu citei, nós temos pessoas que estão no meio, às vezes caem, levantam, às vezes estão totalmente conectadas a esses novos valores, mas desafios surgem. Isto é absolutamente normal. Mas o grande problema é quando a gente não aceita essa reprogramação que está sendo exigida de nós. Agora, vamos conversar, conforme eu falei para vocês, sobre esta reprogramação. Que eu vou dar algumas dicas que, na verdade, como eu sempre faço em todos os meus programas, é autorresponsabilizar todos que entram em sintonia aqui comigo. Como assim? Não adianta a gente querer curas, nós queremos milagres, nós queremos realidades que venham resolver os nossos problemas, se inicialmente isso não parte de uma autorresponsabilização, que representa você ter coragem de olhar para si mesmo e ver como você está situado em relação a tudo isso. Se isso não ocorrer, não vai adiantar nada. Então, qualquer milagre, antes dele ocorrer, ele primeiro é formado dentro de ti. O nome disso é fé. O nome disso é acreditar. O nome disso é ter uma espiritualidade no sentido de projetarmos isso como uma realização na nossa vida, no nosso dia a dia, e não ficar preso em crendices, em religiões, em falsos profetas, em falsos santos, falsos miraculosos, para que você pare de acreditar em ti mesmo e seja um dependente dele. Vibe Mundial, FM, a rádio que muda a sua vida, Vibe Mundial, FM.